Vai com chuva mesmo. Vai com chuva mesmo, filha? Bom, gente, é isso, né? Com chuva ou sem chuva, estaremos lá. Mas eu acho que vai parar. Tá até dando uma diminuída aí, ó. Ó, o sinal. Olha o sinal, como ele vem. Entendeu? É isso. Vai parar. Vamos torcer. Gente, vou deixar uma caixinha. Eu tô saudade de responder caixinha. Vou deixar uma caixinha pra vocês me mandarem perguntinhas. E chove em Orlando, Flórida. Cai uma chuva. Será que vai parar? Será que vamos conseguir ir no parque? E aí, galerinha, sim ou não? E aí, galerinha, e aí, galerinha,